Nós terminamos uma importante reunião com o Conselho de Chefes de Polícia, todos os Delegados Gerais e Chefes de Polícia dos 27 Estados e Distrito Federal, dando sequência à elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer mais uma rodada de conversações, terça-feira com todos os secretários estaduais de Justiça e Assuntos Penitenciários, ontem, na quinta-feira, com todos os secretários de Segurança, novamente, e agora com todos os chefes de polícia, para que eles pudessem analisar as propostas, apresentar novas sugestões, é a segunda reunião que faço com esse colegiado, principalmente em relação a algumas novidades que nós estamos incluindo na estrutura do Ministério da Justiça e no Plano Nacional, nessa proposta de Plano Nacional de Segurança Pública. Estou criando no Ministério da Justiça, dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública, um departamento de polícia judiciária e perícias, destacando isso do que hoje há num outro departamento, mas para que nós possamos avançar mais, principalmente na investigação dos crimes de homicídio. Em cada capital, a partir do momento em que nós iniciarmos o Plano Nacional de Segurança, em cada capital, haverá uma equipe dentro desse departamento, uma equipe com um delegado, com um escrivão, com alguns agentes especializados em homicídio, investigação de homicídio. Junto a essa equipe, um ou dois peritos e essa equipe vai auxiliar as equipes das polícias locais. Nós vamos trabalhar sempre em integração, integração, coordenação, atuação em conjunto. Isso foi muito bem recebido pelo colegiado, pelos chefes de polícia, porque também já era um pedido antigo deles, para que todos possamos trabalhar juntos. Questão de homicídios, questão de violência contra a mulher, a questão do narcotráfico na fronteira, a questão do tráfico de armas, do contrabando, não é possível. Um ente federativo só dá solução para tudo. Então, essa reunião foi muito produtiva. Ainda, na próxima semana, eu me reúno com todos os procuradores-gerais, chefes dos ministérios públicos estaduais, novamente vou me reunir com eles, e na sequência com os presidentes, os tribunais de justiça, para que nós possamos, até o final do mês, em novembro, já ter o Plano Nacional de Segurança Pública concluído. Ministro, são equipes da Força Nacional que vão atuar nesse departamento judiciário nas capitais ou são outros policiais, policiais federais? A nossa ideia, exatamente, é criar dentro da Força Nacional, porque a Força Nacional permite que nós chamemos servidores públicos civis ou militares. Então, nós teremos, como já há alguns dias eu venho dizendo, nós passaremos a ter, a partir de janeiro, 7 mil homens na Força Nacional, o que, em média, nós tivemos sempre, desde a sua criação, mil homens. Dentro desses homens, nós teremos equipes da Polícia Civil. Então, farão parte da Força Nacional, mas um departamento específico de Polícia Judiciária e perícias. Então, só nesse departamento seriam esses 7 mil homens? Não, 7 mil homens da Força Nacional como um todo. O senhor falou ontem de uma verba de cerca de 1,2 bilhão. Isso já inclui os 788 milhões que o presidente Temer havia falado de descontigenciamento do governo penitenciário? Sim, na verdade, a verba é de 1,4 bilhão. Em algumas referências que eu fiz ontem, eu acabei uma hora falando 1,2, 1,4. É 1,4 bilhão, já incluindo os 744 milhões. Nessa primeira etapa de descontigenciamento, tanto do Fundo Nacional de Segurança Pública, quanto do Fundo Nacional de Assuntos Penitenciários, o FUNPEN, para questões de curto prazo. Essa verba de 1,4 bilhão para questões de curto prazo. Armamento, viaturas, equipamento. E, na sequência, o presidente irá descontigenciar o estante para projetos mais a médio e longo prazo. É construção de presídios e construção de semiaberto. Ontem e terça-feira, na reunião com todos os secretários de segurança, justiça, assuntos penitenciários, eu já solicitei que cada um dos estados já verifique aonde ele pode ter e oferecer um terreno, um terreno sem nenhum problema para construções. O grande problema da construção de presídios em todos os estados da federação é a demora que isso leva. Em média, para todos terem uma noção, em média, os últimos presídios construídos em parceria União-Estado levaram em torno de seis anos e meio da assinatura do convênio até a entrega das chaves. Levando em conta que o convênio leva seis a oito meses para ser feito em virtude da documentação, nós temos mais de sete meses. Isso é um tempo muito longo e, nesse tempo, o que mais acaba atrapalhando é a obtenção de um terreno. Então, já pedi para que eles se antecipassem, fossem verificando os terrenos, para nessa segunda etapa nós podermos assinar os convênios para construção. Quando eu entendi, essa questão dos homens da Força Nacional e dos policiais civis e militares, é tudo nessa integração? É isso? Eu não entendi. A Força Nacional é composta tanto de policiais militares, quanto de policiais civis, quanto de policiais federais. A Força Nacional, historicamente, desde a sua criação, tem, em média, por mês, 800 a mil homens. Por que isso? Porque a União requisita e traz os policiais dos Estados. Então, você acaba pegando na Paraíba, por exemplo, faz um acordo e a Paraíba cede 200 policiais militares e 10 policiais civis. Isso acaba repercutindo no Estado. O Estado acaba auxiliando a Força Nacional, mas diminui o seu efetivo. Assim que eu assumi, eu pedi ao presidente Michel Temer que editasse uma medida provisória, possibilitando o chamamento de inativos. Essa medida provisória foi editada. Nós já utilizamos isso nas Olimpíadas. chamamos 3.400 inativos, até 5 anos de inatividade, uma vez que os policiais se aposentam, aqueles que se aposentam logo com o tempo de serviço, aposentam com uma idade menor. Utilizamos 3.400 e agora vamos chegar até 7 mil homens. 95% de policiais militares, é o policiamento ostensivo, o policiamento de operações, e 5% nós vamos montar essas equipes. Vamos montar equipes tanto de inteligência em cada um dos estados, uma equipe de inteligência, para que junto com a equipe de inteligência do Estado programem as operações, quanto a equipe de polícia judiciária e investigações. Uma das grandes dificuldades em alguns estados é a investigação do homicídio. Inclusive em relação à perícia, à falta de equipamentos para DNA, com essas equipes em conjunto, nós pretendemos aumentar a resolução dos crimes de homicídio. Ministro, duas coisas. A primeira é assim, quantos presídios seriam construídos? E a segunda é, nessa reunião de hoje, algum problema foi levantado, alguma demanda foi feita, alguma coisa específica de São Paulo com relação a esse plano ou a questão de segurança? Não, não. É porque o colegiado apresentou as propostas de todos os estados. Não há nada específico em relação a um ou outro estado. Obviamente, ao marcar a reunião com esse tema, o colegiado, isso todos os colegiados fazem, se reuniram anteriormente, eles estão reunidos aqui desde ontem, para analisar quais seriam as propostas de atuação melhor da polícia civil no Plano Nacional de Segurança. Então, é algo institucional ainda do plano estratégico. A partir do momento em que nós finalizarmos o Plano Nacional de Segurança, assinarmos os protocolos com cada um dos estados, aí nós vamos partir para a etapa do plano tático. Aí sim, as equipes operacionais de cada estado vão verificar o que é melhor, do ponto de vista operacional, dentro das diretrizes estratégicas já previamente definidas. Em relação aos 7 mil homens ainda, você falou até 7 mil, quando chegaria esse número? E eu precisaria também de um dado que a gente pudesse comparar com esse 1.4B. Por exemplo, esse ano, quanto foi gasto e quanto aumentaria, então, para esse 1.4B? Então, qual foi a primeira? Eu já esqueci. 7 mil, você falou até 7 mil, mas quando que chega esse número? Então, nós temos, atualmente, nós estamos com mil homens na Força Nacional. Até final de dezembro, continuam esses mil homens. É porque a mudança orçamentária que eu solicitei, e é importante dizer, em virtude das contingências financeiras do país como um todo, o orçamento do Ministério não vai aumentar, vai ficar a mesma coisa. Mas, por prioridade, eu priorizei essa questão da segurança pública, que vai me possibilitar, a partir de janeiro, já ter 7 mil homens, poder pagar 7 mil homens para a Força Nacional. A partir de quando eles chegarão? Agora, início da semana próxima, nós já estaremos soltando o edital, vamos chamar assim de alistamento, para fazer os testes físicos, fazer o alinhamento da tropa, para que já em janeiro eles comecem. Não necessariamente os 7 mil de uma vez, mas nós pretendemos já iniciar as operações, assim que aprovado o Plano Nacional de Segurança, iniciar as operações em dezembro, em três capitais, Porto Alegre, Natal e Aracaju. A partir de janeiro, já com os novos homens, nós vamos ampliar, pretendemos em três meses, no primeiro trimestre, já estar nos 27 estados. Em nível comparativo com esse ano, esse ano nós gastamos, entre o FUNPEN e o Fundo de Segurança, em torno de R$ 400 milhões. Então, já nessa primeira liberação, nós temos já três vezes e meia mais do que foi gasto em 2016. Mas você acha que a maior parte dos gastos desse fundo vai ser justamente para pagamentos diários da Força Nacional, dado o elevado número de homens que agora vai passar a votar? Não, não. A maior parte dessa primeira liberação vai ser em armamento, em viaturas, e esse é o valor mais caro, nos 300, em princípio nós pretendemos instalar 300 bloqueadores e celulares. Isso é um valor extremamente elevado e é um valor anual, porque é prestação de serviço, não é aquisição. Dos 1.200 estabelecimentos penitenciários, 900 estabelecimentos são de regime fechado. Nós fizemos uma análise da necessidade maior em um terço deles, 300. Agora, colocamos isso para os estados, para que os estados apontem, dentro da disponibilidade de cada um dos estados, apontem quais eles acham dentro do seu estado mais importante colocar o bloqueador de celular. Ministro, esse plano todo, eles vão ter uma meta, quer dizer, todo esse esforço é para chegar em que redução do índice de criminalidade no país? Nós não estamos falando ainda em percentuais, até porque isso é algo inédito no país, é um trabalho realmente de cooperação, de coordenação e de integração entre todas as forças policiais. Inclusive, nós vamos incluir as guardas civis metropolitanas. Ontem, eu me reuni com a Conferência Nacional da Guarda, que reúne todas as guardas. Eles ficaram de dia 24 de novembro apresentar uma proposta. Eu sugeri a eles que seria muito importante a atuação das guardas. Onde há a guarda, e são 130 mil homens das guardas civis no país todo, principalmente a atuação deles seria importante no reforço da Patrulha Maria da Penha, que nós vamos instituir em todas as capitais, para garantir a segurança via georreferenciamento das mulheres que já foram vítimas de violência, e na questão das escolas públicas, eles realizarem a segurança. Então, é mais um reforço em relação ao Plano Nacional de Segurança. A partir disso, a partir do estabelecimento do plano, aí nós vamos sentar e, obviamente, a ideia é trabalhar com resultados. Nós temos que verificar os resultados. Mas aí nós precisamos das reuniões com cada estado, cada equipe, para verificar a questão local, as dificuldades maiores locais, porque não se pode estabelecer uma meta nesse ponto, uma meta nacional. Obviamente, aqueles estados que têm o maior número de homicídios por 100 mil habitantes, com o trabalho conjunto, com o trabalho efetivo, tanto de investigação quanto de aumento de efetivo para operações, quem tem um número mais alto, a tendência é que tenha um percentual maior, é que a diminuição seja mais rápida. Então, nós temos que trabalhar ponto a ponto, mas haverá metas também. E quando o plano, se você divulga o plano prontinho, para todo mundo ver o que foi alterado? Eu pretendo, após essa última rodada de conversações, levar ao presidente Michel Temer, para ele verificar se já está 100% e até o final do mês eu pretendo já divulgar o plano. E quando ele começaria a ser aplicado? Começaria a ser aplicado já em janeiro, em janeiro em relação a três capitais. Natal, Porto Alegre e Alacaju. Por que essas três capitais? Porque Natal e Porto Alegre, nós já estamos com a Força Nacional lá. Um efetivo menor do que o que nós vamos colocar, mas nós já estamos há alguns meses, já estamos aproveitando para fazer o serviço de inteligência das localidades, porque em cada capital, eu determinei e o Ministério fez, nós fizemos já o referenciamento de todos os homicídios ocorridos em 2016 na capital, ponto por ponto, rua por rua, endereço por endereço, com todas as características daquele homicídio, para cruzar as informações. Fizemos a sobreposição de uma mancha de violência contra a mulher em todas as capitais. Coincide, os pontos principais de homicídio são os pontos principais também de violência contra a mulher. Pegamos nesse georreferenciamento todas as câmeras, todos os programas sociais que já são realizados e aqueles que nós vamos realizar em conjunto com os estados e municípios. Então, esses dois municípios, como nós já estamos lá, isso está adiantado, porque o serviço de inteligência já está funcionando nesses locais. E Aracaju, nós vamos iniciar por Aracaju, porque foi a capital que ficou com o maior número de homicídios em relação a todas as demais capitais em 2015. Ministro, a gente teve um caso aqui que está emblemático em São Paulo, que é um guarda ontem que foi preso, acusado pela morte de cinco jovens. Esse plano de segurança, ele prevê alguma coisa com relação à atuação dos agentes de Estado que cometem crimes? O plano prevê alguma coisa para diminuir os crimes cometidos por agentes de Estado? Quando eu fui secretário de segurança pública, em São Paulo eu editei a resolução 40. A resolução 40, que depois, inclusive, foi motivo de elogio na CPI, na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, criada para analisar os homicídios contra os jovens negros, a comissão, ela incluiu na sua conclusão um pedido ao Congresso Nacional que transformasse o texto dessa resolução em lei. Qual é o texto dessa resolução que faz parte do plano, as ideias fazem parte do plano nacional a ser levado para todos os estados? Crime praticado, homicídios praticados contra policiais, ou seja, a vítima é o policial, ou homicídios praticados por policiais em serviço, imediatamente deve chegar uma equipe específica para isso, da Corregedoria, junto com os peritos específicos para isso, e avisar do Ministério Público. Avisar do Ministério Público imediatamente, para se quiser, compareça, obviamente, ao local do crime, para que possa ter uma visualização maior. E, além disso, vai ser acrescido a isso um pedido de prioridade a esses crimes. Nós, já no dia da reunião com a Presidente do Supremo, a Ministra Carmen Lúcia, nós colocamos isso como proposta, pedido de prioridade no julgamento dos homicídios, inclusive, segunda-feira, houve o início da semana judicial para acelerar os crimes do Tribunal do Júri, mas nós pedimos mais do que isso, a prioridade, nós vamos dar a prioridade na investigação e, depois, a prioridade também no julgamento. Porque, se tem um crime cuja resolução rápida afeta muito os índices, é o homicídio. Óbvio que todos os crimes, se você prender os criminosos, há uma diminuição, mas nenhum há uma diminuição tão grande quanto os homicídios. Por isso que é importante priorizar também a investigação. Ministro, tendo São Paulo o maior efetivo do país e nunca tendo recorrido a Força Nacional, você acha que o Estado pode contribuir, cedendo mais policiais do que a média dos outros estados? Como é que você vê essa relação de São Paulo com a Força Nacional? Não, veja, nós vamos fazer, o que eu fiz é uma alteração de mentalidade da Força Nacional. Eu não vou retirar mais policiais da ativa da Força Nacional. Eu vou montar a Força Nacional com policiais inativos, de todos os estados, exatamente para evitar que os estados tenham que colocar parcela do seu efetivo na Força Nacional. Então, dessa forma, todos os policiais inativos do Brasil todo, até cinco anos de inatividade somente, vão poder participar. Para que não haja isso, é importante, não haja supressão ou subtração de policiais no efetivo daqueles estados. É um reforço importante para todos os estados. Ministro, em relação a uma matéria do Estadão dessa semana, das viagens dos ministros, o Estadão até citou o senhor que algumas viagens que o senhor teria feito no avião da FAB não tinham justificativa. A oposição até pediu no Ministério Público para abrir uma, pediu a abertura de investigação. Há necessidade, de fato, dessas viagens com o avião da FAB? Veja, a matéria do Jornal do Estado de São Paulo é absurdamente errada. Infelizmente, houve um erro crasso na matéria. Eu tenho a relação e posso afirmar, 100% das minhas viagens foram para questões oficiais. O problema é que o Jornal do Estado de São Paulo não considerou, e aí a metodologia é totalmente errada, não considerou, por exemplo, viagens que eu fiz ao Rio de Janeiro. Sendo que no período das Olimpíadas e para Olimpíadas, oficialmente, veja, oficialmente a pedido do presidente, eu mudei o gabinete, a sede do gabinete para o Rio de Janeiro. Eu fiquei 45 dias direto no Rio de Janeiro e o gabinete foi montado na sede da Polícia Federal. Da mesma forma, não foram contabilizadas as viagens de volta. Então, vem para São Paulo, por exemplo, hoje eu vim para São Paulo para esse evento que é oficial. Eu preciso voltar para Brasília e a volta não foi contabilizada. Isso foi dito, a jornalista que fez a matéria, inclusive, ela falou, não, mas tem cinco viagens que não estão. Deu os cinco voos, os cinco voos eram oficiais, voltou isso. Ainda voltou o pedido dizendo, não, mas nesse sábado foi, voltou do Rio e foi de novo. Foi explicado, realmente foi, porque foi marcado o velório do policial da Força Nacional que morreu em combate no Rio de Janeiro. Houve o velório dele e havia um embarque para o estado de Roraima e eu fiz questão de acompanhar, voltei para o Rio de Janeiro. Então, tudo foi colocado. Agora, obviamente, não considerar viagem de volta é complicado, né? Então, volta, vem e volta de carro. Então, eu tenho absoluta tranquilidade em relação a isso. Toda a relação foi checada e eu só realizo viagens oficiais. Ok? Do Fundo Nacional de Segurança Pública, 600 e poucos milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública e 780, 780 milhões do FUNPEM, o Fundo Penitenciário. Obrigado, bom fim de semana vocês. Obrigado, bom fim de semana vocês.